Oi, gente! Eu tô passando aqui pra me unir a esses milhares ou milhões de corações espremidos com tanta tristeza, com toda essa devastação no Rio Grande do Sul. E eu já ajudei várias vezes, já fiz algumas doações, já divulguei também muitas maneiras de ajudar, mas eu senti que eu podia fazer mais e que eu precisava fazer mais. E aí que eu tava pra anunciar duas datas de shows, porque eu queria anunciar que eu vou fazer uma pausa, um hiato aí nos palcos, mas eu queria me despedir melhor do meu público, eu queria estar perto, eu queria dar um grande abraço sonoro do meu público. E aí eu resolvi ressignificar esse momento. Então eu vou doar toda a renda que a gente adquirir com a venda dos ingressos dos dois shows pra essa causa do Rio Grande do Sul. A gente tá vendo aqui, eu com a minha equipe, a melhor maneira dessa ajuda chegar efetivamente. E a gente vai fazer isso. Então os shows vão ser nos dias 15 e 16 de junho, no Espaço Unimed, em São Paulo, que também tá comigo nessa doação. E vocês podem ajudar comprando os ingressos. Então, aí quem não puder comparecer, né, os shows são em São Paulo, quem não puder comparecer, procura alguma maneira de ajudar, tá bom? Juntos somos mais fortes, a gente sabe disso, sempre, tá bom? A venda dos ingressos já começa no dia 10 de maio. Os shows são só 15 e 16 de junho, mas os ingressos começam a ser vendidos já no dia 10 de maio, tá bom? Cachorro Mordido, siga-nos nas redes sociais.